Agora a gente vai falar de transporte coletivo em Blumenau, porque teve um aumento significativo na quantidade de pessoas que utilizam os ônibus todos os dias. E para dar conta da demanda, algumas mudanças são necessárias e serão feitas. Para nos dar todas as informações, Daiele Ramos está chegando ao vivo para contar para a gente qual o cenário por aí. Né, Daiele? Boa noite para você! Oi, Gabi. Uma boa noite para você. Boa noite novamente a todos que estão nos acompanhando. Estamos de volta para trazer essa informação, então, que pela primeira vez depois da pandemia, Blumenau atingiu em um único dia 80 mil usuários. A média vinha sendo entre 70 e 75 mil. E antes da pandemia, a média era de 100 mil. Bom, com esse aumento significativo aí nos últimos dias, o que a decisão, né, que a Blumob e a Prefeitura tomaram foi justamente de ampliar os horários aí para os usuários do transporte coletivo. Serão criadas, então, a partir de segunda-feira, já 25, serão criados, na verdade, né, 25 novos horários correspondentes aí a 13 linhas de todo o município de Blumenau. Esses horários aí são entre 5 horas da manhã e 7 e meia da noite, mais ou menos. E os usuários podem entrar aí no site da Blumob, que é o www.blumob.com.br, para ver quais são os itinerários que serão alterados. Agora eu vou conversar aqui com quem está aguardando, né, para pegar o ônibus. Tem gente nova por aqui, né? Você é uma dessas pessoas. Boa noite ao vivo, está na hora. Qual é o seu nome? Elisa. Você está usando há pouco tempo? Sim. Por qual motivo? É trabalho? Vale. E como é que está sendo o transporte? Se perder, só em outro horário. Tem pouco ônibus. Acha pouco ainda. Pois é, quando nós estávamos aqui, Gabi e Cleiton, muitos ônibus ainda assim passaram lotados, né? Então, provavelmente, esse cenário já vai começar a mudar, já a partir de segunda-feira. É bem importante que os usuários estejam atentos e acessem aí o site para ter as informações certinhas de quais novos horários serão adicionados aí aos itinerários de todo o município. Os ônibus, como a gente falou, anteriormente lotados, tinha muita gente esperando por aqui. Agora o fluxo já está bem menor, bem menor mesmo. E nós estamos no terminal da Proeb, que fica aqui na região central da cidade, que faz ligação aí com a rua 7 de setembro, né, que dá acesso ao centro e também ao bairro Victor Contra. Eu volto com vocês aí no estúdio. Cleiton, Gabi. Valeu, Daiele. Obrigada pelas informações. Eu já vi casos de pessoas que, às vezes, perdem o ônibus por conta de 5, 10 minutos e têm que esperar mais de horas para conseguir o próximo. Obrigada pela sua participação. Com novos horários, pode facilitar a vida do trabalhador, né, Cleiton? É verdade, Gabi. Quero aproveitar agora o ensejo, como diriam os mais experientes locutores de rádio. Aqui a gente tem uma admiração. Olhando esse pessoal no terminal, lembrei agora daqueles que estão aqui no TSEM ou em qualquer ponto aqui de Santa Catarina, para você, trabalhador brasileiro, pegando o busão daqui a pouco. Como é que foi seu dia? Deu tudo certo? Que bom, hein? Eu sei que amanhã cedinho você já está na lida de novo. Então, vamos lá.